Eu vou até o chão A minha roupa está chique, o cabelo da hora O som tá bombando, a hora é agora O DJ é amigo, já sabe o que toca Esse ano é o momento, eu vou até o chão Eu vou até o chão, até o chão, até o chão Eu vou até o chão, até o chão, até o chão Eu vou até o chão, até o chão, até o chão Eu vou até o chão, até o chão, até o chão Eu vou até o chão, até o chão, até o chão Eu vou até o chão, até o chão, até o chão Já me cansei de esperar alguém vir me chamar Ver todo mundo a dançar e eu só a olhar Pois hoje a minha timidez não vai me dominar Pois eu não saio desta festa sem me soltar A minha roupa está chique, o cabelo da hora O som tá bombando, a hora é agora O DJ é amigo, já sabe o que toca Esse ano é o momento, eu vou até o chão Eu vou até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, até o chão, até o chão Nada pode me deter Eu só quero me mexer Pois pela primeira vez eu vou me jogar Eu vou até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Eu vou até o chão, até o chão Eu vou até o chão, até o chão Eu vou até o chão, até o chão, até o chão Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!